E vamos para a maior bomba desse vídeo, o Rezende praticamente revelou quem é sua namorada e ainda alfinetou a Virgínia. E voltamos a falar de Rezende, Virgínia e Zé Felipe, essa treta que já virou inclusive uma playlist aqui no canal. Porque sempre que tem uma treta muito longa, eu crio uma playlist aqui, então se você quiser conferir, eu vou deixar o link aí na descrição para você ver todos os vídeos dessa treta. E você que está acompanhando o canal a partir dessa treta, não saia daí meus amigos, porque tem muito mais vindo por aí, então não se esquece de clicar aqui no gostei, logo em seguida se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações. Cumprindo esse espaço, somente cumprindo esses passos, o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos, todas as próximas tretas que tiver aqui no canal. Em primeira mão, viu? Bom, vamos então direto ao assunto e roda a vinheta. E hoje eu trago atualizações sobre Rezende Evil e também Virgínia Fonseca, o casalzinho ali. Eu perguntei no outro vídeo em como que falava. Teve gente aí, a maioria falou que era Virzé, né? O chip entre Virgínia e Zé Felipe. Eu acho que Virlip fica melhor, não é verdade? Bom, mas vocês que decidem, né? Quem sou eu? Zergínia? Fica feio demais, né? Enfim, vamos primeiro mostrar aqui o lado do Rezende, para quem não sabe, ele está em São Paulo e com isso, amigas do Rezende de São Paulo começaram a mandar mensagem para ele e tudo mais e ele postou uma dessas mensagens que foi com a Bibi, pessoal. A Bibi, ela fazia, ou faz ainda, não sei, eu acho que ela fazia parte da DR. Hoje em dia, eu acho que por conta da distância, ela não faz mais parte da DR, mas ela continua com uma amizade muito linda com o Rezende. Senhorito, como que você está, hein? Como que você está? Vem que você está em São Paulo. Mas, na verdade, estou passando aqui porque, mano, toda vez que eu estou feliz pra caralho, tipo, com alguma realização, alguma coisa que está dando muito certo comigo, tipo, porra, eu estou com muito trabalho, muito projeto, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e aí eu sempre lembro de você e de tudo e, enfim, e aí eu só vim passar pra te agradecer por tudo, mano, porque eu estou muito feliz e tudo isso é graças a você e eu não me canjo de agradecer você e eu quero que você saiba que eu sou muito grata, mano, por tudo, de verdade, que qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. Fala, Bibi. Ah, mas o que isso tem a ver com a treta, Mark? Tem nada a ver. É legal, bonitinho, mas não tem nada a ver. Calma. Bom, não sou eu que estou dizendo, é o público que diz e eu só estou repassando para vocês. Tem muita gente que me mandou essa mensagem que o Rezende postou da Bibi, ressaltando essa legenda aí que ele colocou, gratidão e tal, é uma das coisas mais importantes, que mais admiro, alguma coisa assim. E aí o pessoal que vê treta até onde não tem, né, disse que isso daí era uma indireta para a Virgínia, porque a Virgínia não seria grata ao Rezende. Bom, pessoal, eu acredito, na minha singela opinião, que não é indireta, mas eu deixo para que vocês decidam isso daí. Comente aí se você acha que isso daí foi uma indireta ou não. Até porque eu acho que a Virgínia é sim grata ao Rezende, mas é claro que ela não vai ficar falando isso pra ele, né, enviando mensagem, senão o Zé Felipe vai ficar bravo. Mas às vezes pode acontecer sim do Rezende ter aquele sentimentozinho, né, ah, ela tá com o cara lá, mas ela nem fala mais comigo, alguma coisa assim, né, não sei, né, se ela fala ou não com o Rezende, tô especulando aqui. E vamos para a maior bomba desse vídeo, o Rezende praticamente revelou quem é sua namorada e ainda alfinetou a Virgínia. É treta, colegas, é treta. Bom, antes de mostrar essa treta aqui, antes de mostrar o que eu vou mostrar aqui, eu queria avisar vocês que lá no meu Instagram, arroba marquiaveloficial, mais tarde, eu vou estar postando uma bomba sobre Zé Felipe e Virgínia. Vai ser exclusivo lá do meu Instagram, não vou postar aqui no canal, então me segue lá que eu vou estar postando e lá eu sempre tô postando uma coisinha, então se mantenha lá também, além de estar inscrito aqui no canal, beleza, pessoal? E eu não sei se vocês viram ainda, mas o Rezende publicou um vídeo em seu canal revelando quem é a nova crush dele. Assim, um vídeo de perguntas, o pessoal ia lá, perguntava pra ele e tudo mais, só que na miniatura desse vídeo que está a maior polêmica da história, porque está lá quem é a crush do Rezende e tal, e tem uma foto de uma menina e uma conversa no WhatsApp, só que essa foto está toda borrada, mas nós, investigadores profissionais, fomos atrás das possíveis meninas que estão provavelmente conversando com o Rezende ali, e descobrimos que nessa foto aí, é a Emily Garcia, porque é só você olhar, olha aí a comparação, né? É a foto da Emily Garcia, gente, não tem erro, é ela borrada, eles pegaram a foto dela, colocaram ali e borraram, simplesmente isso tá na cara, ou seja, o Rezende basicamente confirma que tem alguma coisa, ou ele tá querendo tirar onda com a nossa cara, né? Mas eu acredito que sim, tem alguma coisa, ou eles estão ficando, namorando, ou só conversando, mas tem, que tem, tem. Outra coisa interessante aí também é que foi o perfil Alfineteitim do Instagram que postou isso daí, e o Rezende foi lá e curtiu, meus amigos, olha só. E agora vamos para o ponto do vídeo em que o Rezende alfineta com Vara Curta, a Virginia, pessoal. ele fala ali sobre ficar com outras pessoas depois do relacionamento, que ele terminou recentemente, que ele não ficaria, que ele não faria isso, e assim, vai tudo contra o que a Virginia fez, né? Por isso que o pessoal ficou até meio espantado aí com o que o Rezende falou, pessoal, olha aí, parece que mesmo que é uma alfinetada na Virginia. Mas eu queria saber se você já ficou com alguém, se você já deu um beijinho a alguém. Não! Na moral, eu já falei! Mas assim, se o baile já... O baile já... Ó? É... Não. Não ficou? Não, não ficou. Tem certeza? Tem certeza. Ah, se ele tá falando... Que somos, não! Certeza, certeza. É, ele tem o momento dele, né, gente? Exato, eu acho que tu tem seu tempo, entendeu? Tu tem seu tempo, as coisas meio recentes e tal, e aí... Enfim, eu acho que tu tem seu tempo. Vamos, vamos! Bom, não se esqueça de clicar aqui no gostei, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações, porque só cumprindo todos esses passos, o YouTube entende que você está engajado e te envia todas as próximas tretas, inclusive sobre Virginia, Rezende vs. Zé Felipe. Falei rápido, hein? Também me segue lá no Instagram, arroba Marquiaveoficial, porque lá mais tarde tem uma bomba, hein? Então me segue lá, pessoal, não perde. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!